E tem de número 20, processo 48.500.00.28.20.2015 e 16, que trata do pedido de reconsideração interposto pela Companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL Santa Cruz, em face da resolução homologatória número 2026-2016, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da recorrente e deu outras providências. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Bom dia a todos. A quarta revisão tarifária periódica da CPFL Santa Cruz foi aprovada pela diretoria da ANEL por meio da resolução homologatória número 2026, de março de 2016. No dia 4 de abril, a CPFL Santa Cruz protocolou tempestivamente pedido de reconsideração contra a referida resolução com relação aos seguintes temas. A análise das perdas técnicas no segmento A3A, a estrutura tarifária com a alocação de componentes de TUSD, perdas técnicas e a alocação do complemente de TUSD, perdas técnicas e perdas rede básicas e perdas D de nível A2, divergência de valores nas tarifas de referência entre os arquivos TR versão 2.1, CPFL Santa Cruz e o 72 PCAT CPFL Santa Cruz para o nível A2, subsídios e componentes financeiros. A análise da definição das perdas técnicas no nível A3 foi realizada para a superintendência de regulação do serviço de distribuição, por meio da nota técnica número 129, de 13 de setembro, na qual recomendou em deferimento do pedido do agente. Em 8 de dezembro de 2016, a CPFL Santa Cruz protocolou a carta número 74, na qual foram apresentados memoriais complementares ao pedido de reconsideração, ora analisado, com o objetivo de prestar esclarecimento sobre os itens de perdas técnicas, tendo em vista o acesso pela empresa da memória de cálculos do quarto ciclo de revisão tarifária periódica. Por meio do memorando número 73, da assessoria, solicitei a SRD análise e o pedido de reconsideração da recorrente, considerando a última versão de dados apresentados nas perdas técnicas da distribuidora. Em nova análise, descrito no memorando 84, a SRD manteve o mesmo entendimento apresentada na nota técnica 129. Em 7 de março, por meio da nota técnica 39, a SGT analisou o pedido de reconsideração, apresentou e recomendou o provimento parcial do pleito, é o relatório. A procureza já se manifestou. Em relação às perdas técnicas, dois votos que antecederam o meu, o item 1 e o item 3, decidiram por subestrar essa análise, de modo que a gente vai acompanhar o mesmo entendimento e permitir que a análise das perdas globais sejam apuradas ao longo dos próximos dias. Em relação à estrutura tarifária, a distribuidora contesta que há uma duplicidade na alocação das perdas não técnicas, o subgruto A3A e o A4, e solicita a correção conforme o cálculo apresentado no seu pleito. Inicialmente, destaca-se que o pedido é o mesmo apresentado na audiência pública 69 e que foi devidamente respondido. Nos mesmos termos, na resposta apresentada na referida P, os subgrupos A3A e A4 deverão ser agregados em um único subgrupo de média de atenção, com resultados de estudos apresentados na audiência pública no meu 120. Após as tarifas serem igualadas em todas as distribuidoras, será proposta alteração na resolução 414, alterando as definições comerciais associadas a esse subgrupo tarifário. Considerando que o ajuste entre as tarifas de referência e as tarifas base econômica e financeira é linear e único para todas as modalidades e subgrupos tarifários, o resultado final às tarifas de aplicação é o mesmo. Ou seja, as relatividades entre os subgrupos, paramos que diferenciam esse componente de tarifa, é igual para as duas formas de cálculo. Deste modo, o peito apresentado pela distribuidora não se aplica. Podemos avaliar essa condição quando, ao compararmos as tarifas, encontramos as mesmas razões entre elas, ou seja, a mesma relatividade. O que resulta no mesmo resultado de tarifa econômica, cálculo anel versus cálculo da empresa. As TRs distintas resultarão em fatores de ajustes distintos, contudo o resultado é o mesmo. Outro exercício a ser feito seria a simples restituição dessas terras na planilha PECAT, que traz o mesmo resultado da tarifa econômica. Em relação à alocação dos componentes TUS de perdas técnicas e perdas de rede básica de nível A2, a concessionária informou que não havia sido calculadas as perdas técnicas e as perdas de rede básica para o nível A2. A SGT analisou o assunto e informou que o procedimento de cálculo foi revisado e ajustado para que a inconsistência operacional não se repita. Para o próximo processo de tarifário, será considerada a tarifa de referência para esses componentes TUS, perdas técnicas e perdas de rede básica, perdas D, para o subgrupo A2. Cabe destacar que as tarifas homologadas a serem aplicadas no mercado de referência recuperam a receita requerida deste componente, salvo a parcela alocada como subsídio e recuperada pelo fundo CDE. As divergências em relação aos arquivos encaminhados. Como apresentou a distribuidora, foram consideradas as TRs versão AP. O procedimento de cálculo foi revisado e ajustado para que a inconsistência operacional não se repita e, para o próximo processo de tarifário, será considerada a tarifa de referência calculada na versão final para esses componentes para o subgrupo A2. Cabe destacar que as tarifas homologadas, ao serem aplicadas no mercado de referência, recuperam a receita requerida deste componente de tarifário. Salvo a parcela alocada para subsídio da CDE. Em relação ao subsídio, no pedido de reconsideração em tela, a concessionária alega que no cálculo de subsídio acircuteado pela CDE não teria sido contemplado o subsídio apurado no suprimento do mercado A3 da Seripa para o mês de fevereiro de 2015. Cabe lembrar que a CPFL Santra Cusa, a renovar seu contrato de concessão, mudou sua data de aniversário no contrato, passando de fevereiro para março. Portanto, no mês de fevereiro de 2015, tantas tarifas como o valor mensal da CDE vigente foram prorrogadas. Nos termos do inciso 7 do artigo 13 da lei 10.438 e do decreto 7.891, as centrais elétricas brasileiras eletrobradas devem repassar mensalmente recursos da CDE a cada distribuidora, visando custear os descontos tarifários. Esses subsídios mensais são calculados considerando a previsão de receita calculada, ou considerando o mercado no período de referência, e multiplica a diferença entre a tarifa cobrada com o desconto da tarifa e a referência calculada pela ANEL no processo tarifário. Em vista desse pedido de declaração, a SGT recalculou o subsídio apurado no suplemento da Seripa para o mês de fevereiro. A tabela 2 traz esse cálculo e o valor do subsídio. Nesse sentido, a SGT opina pelo reconhecimento do valor de R$ 1.998.000,00 no subsídio de distribuição da Seripa para o mês de fevereiro de 2015, sendo assim a tabela abaixo apresenta o valor mensal a ser repassado pela eletrobrasa distribuidora no período de competência de março de 16 a fevereiro de 2017 até o décimo dia útil. Então, dá um valor mensal de repasse de R$ 89.181,00. Em relação aos componentes financeiros, o item penalidade de sobrecontratação, ultrapassagem e suprimento, a concessionária identificou um erro na fórmula de apuração no montante de ultrapassagem da Seripa do nível A4, referente ao ano de 2014. A fórmula foi corrigida e foi calculado um saldo de R$ 197.000,00, que será corrigido pela Selic. Então, diante do exposto, considerando que conto o processo 48.500.0028.20.2015 e 2016, voto por conhecido, pedi reconsideração interposta pela Companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL Santa Cruz, em face da resolução homologatória nº 2026, de março de 2016, para, no mérito da aliparcial, provimento, no sentido de sobrestar a análise sobre a consideração das perdas no nível A3A e reconhecer o valor mensal de R$ 89.181,69, que deverá ser acrescido ao repasse da CDE pelo Letrobras, CPFL Santa Cruz, e do valor de R$ 197.166,06, a ser corrigido pela Selic, que deverá ser considerado como componente financeiro no próximo processo tarifado da concessionária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a direita decidiu por conhecido, pedido de reconsideração interposto pela Companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL Santa Cruz, em face da resolução homologatória nº 2026, de 22 de março de 2016, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de reconhecer o valor mensal de R$ 89.181,69, que deverá ser acrescentado ao repasse da CDE pela Eletrobras, a CPFL Santa Cruz, e do valor de R$ 197.166,06, a ser corrigido pela Selic, que deverá ser considerado como componente financeiro no próximo processo tarifário da concessionária. Também decidiu por sobrestar o processo lá de revisão das perdas no livro A3A, e que essa questão das perdas técnicas deverá ser reavaliada pelas áreas no próximo ciclo tarifário. Próximo item. Próximo item. Obrigado.